A 20ª legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam o seu registro biométrico no terminal observando se a presidência foi computada. Suspendemos a reunião por alguns minutos. Artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem e cumpre a discussão e a votação de parecer sobre a proposta de suscita apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.309, de 2024, tem discussão. Parecia que foi distribuída em avulso. Tem discussão. Presidente, pode ser um requerimento para o assessor. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer que nos termos regimentais seja baixada a diligência ao governador do Estado, Romeu Zema Neto, ao vice-governador Matheus Simões, secretário de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, secretário do Estado de Governo, Gustavo Valadares, para que avalie a fala do governador anexa, considerado o artigo 22, inciso da Lei Complementar 101, de 2000, bem como o artigo 8º da Lei Complementar 159, de 2007, informa-se à Assembleia que esse projeto prevê o real reajuste funcionário dos servidores. Em votação... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, peço a atenção de V. Exª, peço a atenção do líder de governo. O deputado Rodrigo Lopes, da colega deputada Beatriz Serqueira, o deputado professor Cleito. Já que estamos nessa batalha, primeiro tivemos que travar aqui uma batalha árdua, professor Cleito, para não deixar, e é bom que a gente resgate isso para os servidores, porque a memória infelizmente, o volume de trabalho da gente aqui é tão grande e o volume de atrocidades cometidas pelo governo é assim, é imensurável, é incansável, que a gente precisa lembrar. É bom que todos os servidores, todos os servidores civis e militares saibam que nós ficamos aqui pelo menos três meses impedindo, no ano passado, que o governador aprovasse o regime de recuperação fiscal, que na prática seria uma camisa de força e uma desculpa daquelas mais, eu diria, que ele iria usar todos os dias contra os servidores da segurança pública. Viu, professor Cleito? Se a gente deixasse aprovar o regime de recuperação fiscal, eles iriam utilizar essa desculpa até o final do mandato, o último dia, para continuar maltratando os servidores, dizendo que não podia isso, não podia aquilo, porque estavam, porque tinham aderido ao regime. Ontem mesmo eu fiz uma fala aqui, reproduzindo a fala, todos os vídeos ficam gravados no meu celular, a fala do Matheus Simões e da Luísa Barreto, que em 2021 repetia mil vezes, assim que o regime de recuperação fiscal passar, basta a sua aprovação, a gente não precisa nem aderir, é a fala de sua excelência, senhor Matheus Simões, que nós vamos caminhar para a Assembleia. Bastou as forças de segurança colocar 30 mil servidores na praça da estação, que o projeto chegou de 10,06, já em março de 2022, e ninguém aprovou o regime. Isso é para os senhores verem como é que o governo mente. O Zema, Matheus Simões e a Luísa Barreto, mente tanto que nem sente, mente que nem sente. E esse é um jargão da voz dos servidores, assim, em todos os grupos, em todas as redes sociais. Mentiram deslavadamente, dizendo que para fazer a recomposição precisava da aprovação do regime. Quando nós colocamos 30 mil servidores na praça da estação, rapidinho o projeto chegou aqui, e a CCJ, para quem não sabe, e fala que deputado não pode fazer, deputado Roberto Andrade, o deputado Sábio Souza Cruz aprovou no seu substitutivo retroativo a 1º de janeiro de 2022, porque o projeto tinha chegado depois de, ali, já no mês de abril. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nós ficamos três meses impedindo que o regime de recuperação votasse. E, principalmente, os deputados aqui dessa comissão. Eu, deputada Beatriz e o deputado professor Cleito. Nós fizemos aqui uma barreira intransponível nesta comissão para que o regime não andasse. Ficamos na trincheira 24 horas por dia. Conseguimos nos livrar do famigerado regime de recuperação fiscal. Não endossamos, porque as desculpas seriam até o final do mandato. Agora ele continua. E eu quero aqui, deputado João Magalhães, ao apresentar este requerimento, já fazendo aqui agora o mérito, eu estou baixando em diligência para ver se sua excelência o vice-governador Matheus Simões, se sua excelência a secretária de gestão, de planejamento de gestão, Luísa Cardoso Barreto, se sua excelência o desaparecido, sumido, escafedeu-se, o secretário de governo, Gustavo Aladares, a gente não ouve falar mais dele. Alguém tem ouvido falar do secretário de governo, Gustavo Aladares? Alguém tem notícia dele? Ou será que a gente vai pedir o secretário de segurança para botar uma placa de procura-se o secretário? Porque sumiu, desapareceu o secretário de governo, Gustavo Aladares. Mas assim, submergiu de tal jeito que a gente nem entende. Talvez o João até possa nos trazer notícia. Eu estou pedindo para baixar em diligência, para ver se essa turma lembra que não dá para receber a migalha de 3.62. Então, me perdoe, era para ter feito essa fala no início, quero parabenizar aqui os servidores que continuam aqui de prontidão, vigilantes, atentos, os sindicatos, associações, aqui no cafezinho, os deputados que têm passado aqui, daqui a pouco eles vão puxar ali um coro, não sei se eles estão me ouvindo. Eles estão me ouvindo? Eles sabem qual é o coro? O coro que eles cantam para o Zema? Talvez a gente até ouve daqui, se eles puxarem lá de fora. Qual que é o coro que vocês estão cantando para o Zema aí? Esse é o coro que o Zema tem ouvido. Onde ele vai? Esse é o coro. E esse coro, este refrão que eles estão cantando aí fora, onde o Zema botar os pés, os sindicatos, associações, estão muito organizados, todos os sindicatos que aqui se encontram, estão organizados, de forma muito especial da segurança pública, estão organizados, e onde o Zema botar o pé, neste Estado, ele será recebido pelo servidor da segurança pública. Será uma marcação implacável, até o final do mandato dele, porque não é possível. Deputado, eu queria pedir à nossa consultoria que pudesse imprimir apenas a votação, apenas o resultado da votação em primeiro turno e em segundo turno do projeto de resolução da mesa 415, aquele que concedeu uma migalha de 300% para o governador e deixou a casta de privilegiados com 3,62, não é assim que eles falam? Concedeu uma migalha de 300% para o governador, o vice-governador. Deputado Roberto Andrade, parece que o esforço que o senhor e o deputado João Mangarém, de forma muito especial, faz, parece que eles não ouvem. Alguém aqui viu a fala do vice-governador ontem? Está publicada no Instagram do Jornal O Tempo, o vídeo dele? Ô, Roberto Andrade, é coisa assim, é inadmissível você ver a fala. Alguém aqui já viu o post que o governador fez, post que o governador fez a respeito, que ele posta lá constantemente nas redes sociais dele, postou lá no, como é que fala? Postou no story dele. Alguém viu isso aqui? Eu, deputado Roberto Andrade. Ele postou isso aqui, olha o que ele postou. Sofrer sem reclamar é a única lição que temos que aprender nessa vida. Vicente Van Gogh. Sofrer sem reclamar. Então vocês podem sofrer casta de privilegiados com as migalhas de 362 sem reclamar. Sem reclamar. É assim, é difícil. É difícil demais você ouvir o Zema postar nas redes sociais. Eu pergunto para você, professor Cleiton, o que esse marqueteiro dele tem e o Zema tem para provocar tantos servidores? Senhores deputados, ontem eu mostrei para a vossa excelência, deputado Alberto Andrade, os vídeos de Caratinga, de Carangola, de Moriaé, lá bem próximo da base de vossa excelência, aliás, não só de vossa excelência, mas de João Magalhães, de Manhuacu, da manifestação das Forças de Segurança Pública. Se os senhores estão achando que isso vai parar, estão enganados. Não vai parar. Pelo contrário, a Segurança Pública agora acordou. Então quanto mais passa, mais estrita legalidade eles vão fazer. Sabe o que é estrita legalidade, deputado Alberto Andrade? É o seguinte, vamos fazer uma abordagem, vamos tratar aqui da Polícia Militar. Vamos fazer uma abordagem, não, não vamos fazer abordagem, porque nós não temos número suficiente para abordar com segurança. vão cumprir a lei, vão cumprir os manuais de procedimentos internos da Polícia. Ah, vão para a Polícia Penal. Ah, não, vão tirar o banho para o sol. Banho de sol. Não tem efetivo de policiais penais que possa dar segurança para os presos e para os policiais penais. Não terá banho de sol. Ah, não vão fazer, agora vai ter a visita dos familiares. Não, não vão fazer a visita, porque não tem número suficiente para dar segurança. Para os presos, para os policiais penais e para as visitas. Ah, vamos à Polícia Civil. Sem cartulho de impressora, sem papel A4, sem computador, delegacia caindo aos pedaços, viatura muitas vezes em péssimo Estado, sem efetivo. O senhor sabe o que os delegados fizeram já? Talvez o senhor não chegue para os senhores, chega para mim, não é? Cada um aqui no seu ramo, não é? Igual a Beatriz, quando é dos professores, chega para ela imediatamente os reclamos. Eles já fizeram, deputado professor Cleito, os delegados, e estão espalhando para o Estado inteiro, e daqui a pouco está todo mundo. Eles criaram uma rotina de trabalho interna nas delegacias. Olha, quantas pessoas serão atendidas por dia na parte da manhã? Quantas à tarde? Quantos veículos serão liberados de manhã? Quantos à tarde? Quantos autos de prisão em flagrante serão realizados ou não? Vai obedecer uma fila. E essa fila vai ser obedecida, sabe como? Sabe como vai ser obedecida a fila? Porque não tem efetivo. A Polícia Civil, na sua lei orgânica, que eu fui relator em 2013, a lei complementar 129, prevê um efetivo de cerca de 17 mil homens e mulheres e tem apenas 10 mil e 500. Imagine a falta. A forma que eles vêm trabalhando hoje. E os policiais militares, que ainda não fizeram, aqueles que não fizeram, vão sair dos grupos de WhatsApp, onde a polícia tem julgado nas costas deles. Onde o comando, de forma irresponsável, irresponsável, tem cobrado as metas. E um dos fatores daqueles suicídios que eu anunciei em plenário é também a cobrança de meta por parte de comandantes da PM e do bombeiro. E, inclusive, exigindo que o policial militar e o bombeiro militar usem o seu próprio celular para gravar vídeo, fazer fotos e mandar para o trabalho. Mas o Zema não comprou o celular desse policial e não paga a conta. Então, tem que sair do grupo de WhatsApp. Porque, ao fazer isso, deputado Alberto Andrade, chama-se enriquecimento ilícito do Estado. Fato. Então, mais uma vez, eu deixo um recado aqui aos policiais militares e bombeiros militares. Porque eu não tenho esse problema na polícia civil e na polícia penal. É só no bombeiro militar e na polícia militar. Saiam dos grupos de WhatsApp. Não existe grupo oficial. Oficial são para aqueles que o governo paga o celular. Como é dos comandantes, dos delegados-gerais de polícia, dos coronéis da PM, do bombeiro. Como é dos deputados. O celular é pago. Certo? Dos 77 deputados, o celular é pago. Agora, você é soldado, você é cabo, você é sargento, você é subtenente. Você vai ficar em um grupo de WhatsApp porque o governo não paga seu celular nem sua conta? Para quê? Vocês devem trabalhar conforme o reconhecimento. O reconhecimento é 3.62. Olha, não é falta de esforço. Eu continuo pedindo ao deputado João Magalhães, ao deputado Carlos Henrique, ao deputado Cássio Soares, ao deputado Zé Guilherme e ao presidente da Assembleia. Vá até o governador. Converse com ele. Não é possível, gente. A segurança pública tem uma perda inflacionária ao longo de sete anos, de 41.6. Todo mundo aqui já ouviu falar, todo mundo conhece a ata que ela assinou, pagou uma parcela, deu calote duas. Voltou, está ali a coronel Rosângela e o coronel Damásio. Está ali os dois. Levanta a mão, coronel Rosângela. Coronel Damásio. Está vendo que os dois coronéis ali, Roberto Andrade? Eles estavam lá o dia que o Zema, em setembro de 2022, esteve lá dentro da associação deles, e falou que ia fazer, está lá o Major Nivaldo também. Os três estavam lá. Quando o Zema estiver lá, essa jornalista que está aqui na minha frente, a minha assessora, e a outra, a Sandra, também estavam lá. Filmaram o governador, deputado professor Cleito, aqui no Prado, na sede da Associação dos Oficiais, ele dizer que ele iria fazer a recomposição anual da inflação. Aí eu pergunto aos senhores, 3,62 não cobra de 2023? A inflação de 22 e 23, professor Cleito, uma sobre a outra, é 10,67? E nós vamos insistir aqui nos 3,62? Aí, no dia 3 de outubro, isso foi em setembro, coronel Rosângela. Depois me passe a data certinha, pela assessoria, para dar o dia certinho que ele esteve lá nas associações oficiais. Então, quando eu falo aqui, deputado Rodrigo Lopes, não é retórica, não, são fatos. Está ali, dois coronéis e um Major, estavam lá. Ele foi lá dentro, em campanha, prometeu, falou que ia fazer a recomposição. Aí, depois, no dia 3 de outubro, um dia após a eleição, ele foi na Rede Globo, que é o que eu li lá em plenário. É o que eu li em plenário. Ele falou, olha, não, todo ano tem inflação, é 3, é 5, é 8, é 10, como foi agora há pouco. Por que que só no Executivo vai ficar sem? Não, o que eu quero e o que nós vamos fazer é todo ano. Como é que nós vamos votar, Roberto? Como é que nós vamos votar? Vamos ver aqui. Votação em primeiro turno. 45 deputados votaram sim, 20 não. Os 300%. Votação em segundo turno. 19 de abril. 50 deputados votaram a favor dos 300%. 50. Talvez, senhores presidentes, sindicatos e associações, talvez tenham que ir, bater em porta em porta dos 50 deputados que deram 300% de reajuste e sensibilizá-los um a um. Falar para eles, olha, não é possível que vocês vão votar 3% para nós e 300% para o governador. Está aqui a lista de votação, isso é público, viu? Não tem segredo, não. De vez em quando a gente fala isso e o deputado está perto do seu, ô, sargento, não faço isso não. Ué, sabe por que que isso aqui existe? Sabe por que que essa votação é nominal? Porque eu aprovei uma emenda constitucional, a emenda constitucional 91, em 2013, professor Cleito. Eu levei quatro mandatos para aprovar essa emenda. Que o voto passou a ser voto nominal. Depois, vossa excelência pode consultar, Cleito. Emenda à Constituição 91 de 2013. Primeiro signatário sou eu, para que o voto fosse nominal. Aí nós passamos a saber quem vota a favor, quem vota contra, quem vota em branco, ou quem rachou fora do plenário, quando foi da votação lá do veto. Eu olhando para alguns deputados assim, escorrega dali, escorrega daqui, ó. Racharam fora. Então, presidente, eu peço a vossa excelência, e vossa excelência sempre muito democrático, só precisa agora nos ajudar a melhorar esse índice. Vossa excelência foi líder de governo, vossa excelência também tem prestígio, vossa excelência está sofrendo aqui, enquanto relator, está tendo que ser relator de uma bola de meteoro que botaram no colo de vossa excelência, porque, inclusive, eu quero aqui pedir, de forma muito especial, que está muito bem organizada, a Associação dos Oficiais e a Aspra, para não deixar de visitar o deputado Leonidio Bolsas, que é o presidente dessa comissão, lá em Uberlândia, e cobrar dele. E pedir ao deputado Leonidio Bolsas que nos ajude nesse processo, porque ele é o presidente dessa comissão. Ele designou, o deputado Roberto Andrade, relatou, chamar o Sindipol, chamar a PME, a AMT, e fazer uma visita lá no gabinete regional do Leonidio Bolsas e pedir ele o apoio. É só para pedir o apoio. É para pedir o apoio. Então, presidente, eu quero agradecer a vossa excelência, mas pedir que vossa excelência aprovem o nosso requerimento, para que seja baixada de dirigência, para sensibilizar as suas excelências. E quem sabe o nosso líder de governo tem notícia do tão sumido e desaparecido secretário de governo, que ninguém ouça falar a palavra dele, mas não tem. Você tem notícia dele, professor Cleito? Tem notícia do secretário de governo que sumiu, desapareceu. Não vejo mais. Obrigado, presidente. E, por favor, nos ajude a aprovar o requerimento. Para encaminhar, presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputada Beatriz Serquias. Presidente, ainda é bom dia. Nós estávamos agora há pouco no plenário, em votação. Quero cumprimentar todos os servidores que ocupam esse pequeno plenarinho, mas que estão ocupando o lado externo aqui com muita gente. Então, o pessoal da educação que está aqui, mais uma vez, mais uma vigília. Então, quero cumprimentar. Hoje tem gente aqui de Belo Horizonte, tem gente de Sete Lagoas, tem gente de Varginha. Belo Horizonte, eu falei. O bar, presente aqui. Eu quero cumprimentar também Barbacena, presente. Ontem, o pessoal de Barbacena também estava aqui. Eu quero cumprimentar o SISIP Seng, que está presente aqui também, desde ontem, sempre presente na mobilização. E quero cumprimentar também os servidores da segurança pública. São vários sindicatos mobilizados, também presente há dias, aqui na Assembleia Legislativa. Presidente, eu fiquei perguntando a votação que vai acontecer daqui a pouco, aqui nessa comissão, depois na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E votado lá, fica pronto para o plenário. Nós achamos que os servidores vão simplesmente evaporar? Que o problema vai acabar depois que for votado o projeto de lei de 3,62%. Acho que a gente não está compreendendo a realidade. Porque votando esse projeto, que não é reconhecido por nenhuma categoria do funcionalismo, os problemas continuarão. Então, a tensão não diminuirá. As cobranças em relação ao governo e em relação à Assembleia, as cobranças não desaparecerão. Então, tocar a votação com o governo achando que, depois dessa votação, tudo está resolvido, não estará. E coloca os colegas que são deputados da base do governo numa situação muito ruim. Porque, ao votarem contra as nossas emendas, não é em relação ao projeto, mas contra as nossas emendas, está expondo a Assembleia. O governador, eu costumo dizer que ele não se importa. Ele já demonstrou a sua desumanidade em relação à situação dos servidores públicos. Ele não se importa. Ele continua fazendo a sua política de marketing, continua fazendo a sua política de Instagram. Ele não se importa. Os secretários de Estado não vêm à Assembleia. Eu convidei o secretário de governo, a secretária de Planejamento e Gestão, para discutirem o projeto de lei 2.238, do IPSENG. Não apareceram. Eles não vêm à casa. Eles não vieram à Assembleia apresentar o projeto aos deputados e deputadas. Mas, ouso dizer que nem com a base do governo, esse secretário se reuniu para explicar o projeto do IPSENG. O que está acontecendo é o presidente do IPSENG batendo de gabinete em gabinete, dando gabinete de deputados, fazendo coletivas à imprensa no interior, tentando construir uma falsa ideia de que esses projetos do IPSENG e do IPSM são bons, que não são, porque nos dois projetos você não tem nenhum plano de melhoria. Eu vou dobrar a sua contribuição do teto, mas isso você terá, isso, isso. Você não tem nenhum plano. Não está apresentado nos projetos de lei nenhum plano demonstrando que o aumento da sua contribuição resultará em melhoria, porque não resultará em melhoria. E eu estou falando do IPSENG porque tem relação com esse projeto. Nós vamos aqui aprovar 3,62 para depois tirar quanto do salário do servidor? Porque essa é a conta. Não dá para fazer um debate desconectado desse projeto de reajuste, que não repõe nem a inflação do último período, com o projeto de lei do IPSENG e do IPSM, que o governo do Estado está batalhando pela sua aprovação. Eu estou particularmente espantada com a postura do governo em relação ao ENG. A UENG está em greve, em greve, com paralisação das suas atividades, desde o dia 2 de maio. E é uma greve com forte adesão em todas as suas 22 unidades. tem regiões com um índice de adesão fortíssimo, como há muito tempo não se via. O governo não negocia, não propõe nada, não apresenta nada. Nem naquilo que impacta, na visão dele, não impacta a lei de responsabilidade fiscal, mas também não apresenta nada que, por ventura, não tem nada a ver com a lei de responsabilidade fiscal. Simplesmente não negocia. Então, a realidade que nós estamos enfrentando em Minas Gerais hoje é de uma grande tensão do governo com todos os servidores públicos. Com todos os servidores públicos. Na próxima semana, nós vamos ter uma audiência a pedido do sindicato da Emanté. Por que esse pedido foi feito? Porque não tem negociação. Não tem proposta. Não tem discussão. Não tem contra-proposta. Não tem nada. Porque é uma questão, a categoria que é... Essa é a reivindicação. O governo propõe o quê? Para se chegar a uma mediação. Não tem diálogo. Não tem proposta. O reajuste não é possível nesse momento. O que é possível? A omissão do governo? A frasezinha de efeito do sofrimento do governador, que tem que sofrer em silêncio? O que é possível propor? O reajuste nesse momento é impossível ao governo. Vamos melhorar a política de carreira? A educação. O pessoal da educação demora quase 30 anos para receber por um mestrado. Vamos olhar essa questão da carreira? Vamos olhar alguma mudança na ajuda de custo? Estou dizendo propostas que não são necessariamente as que defendo. Mas o que estou querendo dizer é que poderiam ter alternativas. Vamos fazer um plano? Nesse momento, eu não consigo atender a essa proposta. Mas, se nós pensarmos daqui, maio de 2024 a dezembro de 2026, que é quando termina esse governo, nós vamos fazer nesse cronograma essas medidas, que vão resultar em alguma melhoria. O IPSENG. Qual é o plano para o IPSENG? Por que a gente discute muito sobre os percentuais, a contribuição? Aí o governo vira e fala que o que tem de dinheiro não é suficiente, por isso precisa aumentar. Mas o governo passou os seus seis anos desmontando a carreira dos servidores do IPSENG. Para agora dizer que precisa aumentar a contribuição, porque os servidores do IPSENG é uma responsabilidade do governo. Não é uma responsabilidade do Instituto de Previdência. São carreiras do Poder Executivo. Qual é a proposta? O que é possível propor? Que possibilita que nenhum percentual vai conseguir, na história de Minas Gerais, conversar com todas as categorias. Então, se você não tiver um esforço político de entender a realidade de cada categoria, de cada carreira, e ir trabalhando, isso dá trabalho, porque precisa de diálogo, precisa de relações democráticas, que são termos que o governo demonstra desconhecer. Não tem nada para propor. Não tem nada. Eu vou entrar em uma área que não é a minha, eu peço licença. Nós fizemos aqui alguns momentos de silêncio em homenagem à policial militar. O que foi proposto? Uma servidora pública. Um autoextermínio. O que o governo propõe? Nada. E de que governo é esse? Que não conversa com as realidades, os servidores. Nós estamos, repito, eu peço licença, não é a minha área, mas nós sabemos que a polícia é um trabalho de muita tensão e que, portanto, requer uma política de especial cuidado daquele trabalhador. Aí você tem a notícia do autoextermínio. Não tem nada para propor. Eu trabalho há quase um ano com a pauta do assédio moral na polícia civil. Uma pauta que eu, por compromisso, passei a trabalhar e tenho dedicado a ela. Quando nós fizemos uma audiência pública, nós já fizemos três aqui na Assembleia, sob minha responsabilidade, o governo mostrou cartilhas. Eu perguntei, mas de quando são? São anteriores. Ao autoextermínio da Rafaela. O que foi feito depois? Depois que nós perdemos a escrivã? Teve nada. Eles não apresentaram nada. Perseguição. É, por isso eu já fiz várias audiências, porque as pessoas que vêm e denunciam assédio passam a sofrer processos administrativos. O que mudou? Que governo é esse que, diante de realidades muitas vezes difíceis, dolorosas, cruéis, não propõe nada? Porque, quando acontece algo assim, quer dizer que o que está sendo feito não é suficiente. E qual é a proposta? Frasezinha de efeito nas redes sociais? Nós perdemos uma policial e o governador que fala que tem que sofrer calado? Governador, secretário de educação, eles já experimentaram entrar em uma escola sem tapete vermelho? Sem tudo estar maquiado para recebê-los? Num dia comum da escola? Eu fui em uma escola estadual que, no dia, o diretor esperou o quanto pôde, porque ele estava passando mal, mas ele estava tão adoecido que ele não conseguiu me esperar. E teve que ir para o pronto atendimento? A vice-diretora estava adoecida, de licença médica? A outra vice-diretora estava de licença médica, tinha acabado de fazer uma cirurgia? Esse é um dia normal em uma escola estadual? Conhece a realidade? A secretária de Estado e Educação vive de propaganda. Aí, quando professoras são atacadas, como é a situação que eu já recebi hoje, a professora, se não me engano, é de Montes Claros, aí é silêncio. Você não vê o secretário mover uma caneta para proteger seus próprios profissionais, para cuidar dos seus próprios profissionais, para defender seus próprios profissionais, a não ser evento de marketing. Como ir lá e dar uma moto para a professora que teve a moto incendiada. Mas, para dar a moto, eu tenho que filmar, porque, se eu não fizer o videozinho para o Instagram, não vale. Eu tenho que dar a moto e fazer o videozinho para o Instagram. De uma situação excepcional e não à regra. Porque nós queremos que as nossas professoras sejam tão protegidas que não tenham as suas motos incendiadas. E que elas tenham dinheiro para comprar a sua moto e para pagar o seguro do seu carro. Nós queremos que as nossas professoras tenham dignidade, não vivam da doação para marketing político de quem hoje está no executivo. Entram em uma escola. Eu fico constrangida. Toda vez que eu tenho que fazer um video, que eu tenho que fazer um card, e falar que amanhã a batalha continua, amanhã às 10, amanhã às 11h30, porque eu sei do nível de sacrifício que as pessoas fazem para estar aqui, sentado do lado de lá do vidro, acompanhando pouquíssima mudança da sua realidade. Em que pese vocês precisam vir mesmo? Por favor, continuem vindo. Porque isso é muito importante. Mas qual é o futuro da educação? Qual é o futuro? Porque OS não é. OS não é. Porque, se alguém acha que o somar dá certo, também não entrou nas escolas o somar. Não sabe que os profissionais o somar, além de não serem reconhecidos como servidores do Estado, vivem situações de assédio, vivem situações de não ter seus direitos trabalhistas respeitados. Ou, se alguém tem dúvida, é só assistir à audiência pública da quarta-feira da semana passada, da IDDS, que hoje atende em Betim. Ao ponto, deputado, professor Cleito, da empresa ir para a praça pública oferecer R$ 100 para trabalhar um dia dentro de uma escola. R$ 100. Se você estava na Praça Milton Campos, em Betim, passando, e quisesse trabalhar dentro de uma escola pública, por R$ 100, você ia. Dali mesmo, você já ia para a escola. Esse é o resultado da OS, que foi denunciado para a gente na quarta-feira da semana passada. Não quer dizer... Qual é o futuro da educação? Porque não é possível nada além dos 3.62. O que é possível? Porque não tem nada na mesa. Não tem proposta de nada na mesa. Vamos melhorar a carreira? Vamos discutir... Vamos discutir auxílio alimentação para a educação? Eu não acho que isso resolve, não. Mas o que eu quero dizer é que tem alternativa, se quisesse conversar. Olha, nesse momento a situação é essa. Mas vamos instituir um auxílio alimentação para todos os profissionais da educação? Vamos instituir um auxílio transporte? Porque, não sei se vocês sabem, professor, não tem auxílio transporte do Estado para trabalhar, não. A professora paga o seu transporte, paga a sua alimentação e recebe, como o cartaz do Sindicato está lembrando ali, metade do que deveria receber, porque o piso salarial não é respeitado. Eu vou concluir, presidente, que eu já abusei da sua paciência mesmo. Mas eu estava há alguns dias em uma mediação proposta pelo Tribunal de Justiça diante de uma ação direta de inconstitucionalidade que o governo propôs contra a lei do piso. Nós perguntamos qual é a proposta. Não, não temos. É só retirar o direito. O que o governo Zema quer é só retirar o direito. O governo Zema não tem proposta. Não sei se vocês sabem, mas eu vou trazer a memória para finalizar. A promoção na educação era de 22%. Estou vendo o pessoal de Caratinga ali também, cumprimentar mais aqui com a gente. A promoção na carreira da educação era de 22%. Nós perdemos para 10%. Nós tínhamos nível médio de escolaridade na carreira e licenciatura curta. Perdemos dois níveis. Façam as contas, 44%. A progressão na carreira da educação era de 3% e passou para 2,5%. Ou seja, com a instituição do subsídio, que agora nós vencemos em 2015, mas com o subsídio, benefícios que as demais carreiras eventualmente adquiriam, a educação deixou de ter o direito de adquirir. E quando, votado na Assembleia, em novembro de 2011, o subsídio foi instituído, todo mundo perdeu o tempo de serviço. A educação deve ser a única carreira que você começa na letra A e termina na letra A. Depois de 20, 30 anos. Se você conseguir aposentar, não morrer antes. Em 2011, em 2012, nós perdemos o tempo na carreira. Ou seja, estou lembrando de toda essa memória para dizer que tem muita coisa que pode ser feita. Vamos restituir os dois níveis da carreira? Porque o governo fala que paga o piso, não paga piso, nem proporcional. Porque o piso é para nível médio e a carreira é de licenciatura plena. Vamos instituir os 3%? Vamos diminuir? Porque a carreira da educação é o alfabeto todo. Você não consegue chegar até o final dele. Não sei se é uma homenagem à educação, seu alfabeto inteiro, as progressões. Tem o que pode ser proposto. Mas nós estamos diante de uma decisão política do governo de não propor nada e ir tentando impor derrotas ao funcionalismo, aos servidores e à... Estou falando da educação e à educação. Então, eu quero deixar esse registro, presidente, porque, no mínimo, o direito da luta, o direito de fazer diagnósticos e de falar da realidade, nós precisamos ter aqui. O deputado Arnaldo, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, ele fez essa síntese. Nós apresentamos proposições, nós vamos pela composição da comissão, nós vamos perder. Mas nós não podemos deixar de lutar, porque o inconveniente da realidade precisa ser dito. Porque eu acredito na transformação da sociedade. Não acredito em governo como esse que está aí. Mas eu acredito na força coletiva de nós continuarmos com a resiliência e fazendo as lutas necessárias. Então, essas são as minhas considerações. Mas eu vou terminar com o que eu comecei. O que nós achamos que vai ser o dia seguinte, depois desse projeto? As tensões não diminuirão. As pessoas não voltarão satisfeitas para os seus locais de trabalho. Isso serve de alerta, porque uma hora a tensão explode, uma hora a tensão vai surpreender quem acha que está tudo bem, e as tensões explodem. E eu estou vendo isso no Estado, o resultado dessa política do governo Zema. São as minhas considerações. Eu agradeço a sua gentileza de ter me ouvido por todo esse extenso tempo. Para encaminhar, deputado, professor Cleiton. Presidente, bom dia, bom dia a demais deputados, deputada Beatriz Sequeira. Bom dia também aos nossos consultores, assessores. Bom dia a toda a imprensa aqui presente, mas de forma muito especial. Bom dia a todos os servidores e servidoras que aqui representam os sindicatos, associações de servidores civis e militares. E eu gostaria de transmitir as diversas mensagens que eu recebi aqui de servidores a vocês. Porque vocês estão aqui representando muita gente que gostaria de estar aqui. Vocês se fazem presentes aqui na galeria, no cafezinho, que estão acompanhando em outros ambientes da Assembleia, representam 600 mil homens e mulheres que anseiam por um governo que olhe para o servidor público, não o criminalizando, não o culpando, não o atacando, como é feito constantemente por esse governador. Eu queria só esclarecer da importância do requerimento apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues. Requerimento que nós vamos votar daqui a pouco. Quando um deputado apresenta um requerimento com pedido de diligência, ele está dando ao governo a oportunidade de nos responder, enquanto comissão de administração pública, de forma diferente. O pedido de diligência quer dizer o seguinte, façam uma reanálise, reconsiderem. Há tempo ainda de alterar essa proposta, que é uma proposta que não consegue agradar a nenhuma categoria do serviço público em Minas Gerais. Nenhuma. Isso porque, deputada Beatriz Serqueira, 3,62%, acompanhado, por exemplo, da implosão do IPCENG, deputado Sargento Rodrigues, no contra-cheque do mês que vem, você vai ver o seu salário diminuído, porque você vai aumentar a sua contribuição. 3,62% para o policial militar, o bombeiro militar, acompanhado da implosão desse que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores planos de saúde conquistado a duras penas na história dos nossos nobres militares aqui de Minas, vai fazer com que os gastos com a saúde torne o seu contra-cheque um contra-cheque miserável. Portanto, a fala infeliz ontem do vice-governador, que inclusive vem acompanhada de infelicidade, de mentira, porque ele disse que está fazendo a recomposição inflacionária do ano passado, ela coloca ainda mais gasolina no fogo. É isso que aconteceu. E aí vem o governador, e eu não posso, deputado Sargento Rodrigues, também me furtar de citar a frase do Vincent Van Gogh. Eu não sei, deputada Beatriz Serqueira, eu não sei, deputado João Magalhães, isso é coisa de marqueteiro. Se for marqueteiro, eu gostaria de me dirigir ao marqueteiro, porque esse marqueteiro, porque parece que tem um marqueteiro que foi contratado pelo Partido Novo, que acompanha o governador, e ele que solta essas frases. Esse cidadão, ele tem uma grande virtude, ele é burro, e não faz questão de esconder a burrice dele. Vamos lembrar aqui que foi esse mesmo sujeito que, no antigo Twitter, do governador, chamou os bravos e inconfidentes de criminosos. Foi esse sujeito que usou uma frase, no Instagram do governador, de Benito Mussolini. E, ontem, esse sujeito, para provocar os servidores, ele usa uma frase do Van Gogh. Só que, detalhe, no auge da loucura do Van Gogh. Quando o Van Gogh disse essa frase, sofrer sem reclamar. É a única lição que temos que aprender nessa vida, deputado Roberto Andrade. O Van Gogh tinha acabado de cortar a própria orelha. O Van Gogh tinha sido diagnosticado com mania aguda, com delírio generalizado. Parece que é isso que está sofrendo esse governo. Mania aguda, com delírio generalizado. Mas, se eu posso dar um conselho, governador, ainda não é hora de cortar a própria orelha. Talvez seria a hora de implantar uma terceira para que o senhor possa ouvir as vozes que virão das diversas instituições de governo que estão insatisfeitos com o seu governo. Estou dizendo isso por parte do servidor. Inclusive, aqui na Assembleia, há pouco tempo, eu prestei uma homenagem a Ronaldo Fenômeno. Mas parece que nós temos um outro fenômeno aqui, deputado Zé Guilherme, que é o governador Romeu Zema entre os servidores. Por que ele é um fenômeno? Nós estamos num país polarizado? 50% não gosta do Lula. 50% não gosta do Bolsonaro. Hoje, entre os servidores, 100% não gosta de Romeu Zema. Ele virou um fenômeno. Uma unanimidade. Aí, eu só quero lembrar o marqueteiro do governador que usou... Eu tenho que interromper, porque a gente precisa ouvir a manifestação dos servidores aqui. Pode continuar, pode continuar. Lá fora também tem gente aí. Eu queria me dirigir ao marqueteiro do Partido Novo para dizer que essa frase do Van Gogh, no auge da loucura, da sua bipolaridade, do alcoolismo, ela não atinge o servidor. atinge todo o povo mineiro. Me lembrou aqui a Júnior, dá crédito a ela, até porque, deputada Beatriz Serqueira, confesso que eu não sou um conhecedor de Marília Mendonça. Vamos citar aqui Marília Mendonça. Governador, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer se a polícia militar resolver parar. Se os professores resolverem, mais uma vez, cruzar os seus braços, como já fizeram. Imagina, deputado Sargento Rodrigues, se os profissionais da saúde resolveram entrar também na estrita legalidade. Imagina a brava polícia penal que esses dias, no presídio de Três Corações, adoecida, no presídio de 1.400 presidiários, nós tínhamos 14 policiais penais para cuidar de um contingente de presos ligados ao PCC, ao Comando Vermelho, porque nós estamos falando do sul de Minas, que faz fronteira com estados que possuem dois dos maiores grupos do crime organizado. Eu queria dizer, marqueteiro do senhor governador, ou senhor governador, que talvez a gente pudesse recorrer a Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa, que não no auge da sua loucura, mas no auge da sua sapiência, e esse é um recado para vocês, servidores e servidoras, disse o seguinte, quem não luta pelos seus direitos não é digno dos mesmos. Quem não luta pelos seus direitos não é digno dos mesmos. Então, o que estão fazendo aqui, os servidores, é lutando pelos seus direitos. direito constitucional que estabelece que recomposição inflacionária e recomposição de perdas salariais não é um favor, é um direito da nossa Constituição e nós lutaremos para isso. Eu quero convidar a deputada Beatriz Serqueira, vossa excelência, o deputado Sargento Rodrigues, a assinar comigo um projeto de lei. O que eu vou propor aqui? Eu vou propor que qualquer servidor civil ou militar nesse Estado não seja obrigado a pagar IPVA e outros impostos estaduais enquanto o governo estiver devendo para eles. A gente pode até discutir a constitucionalidade. E aí ninguém vai ser obrigado a pagar IPVA. Por quê? Porque o governo deve 25 bilhões para o IPSENG. 25 bilhões de rombo. São 7 bilhões de rombo no IPSM. Eu tenho certeza que tem servidor aqui, tem servidora, que tem férias-prêmio para receber e não recebeu. Progressão, promoção. Vamos fazer um projeto de lei nesse sentido, já que o governo do Estado só propõe danos, retiradas de direitos. Olha, é muito triste, muito triste passar por essa quadra da história que nós estamos passando. Eu não fui eleito deputado para ficar fazendo aqui enfrentamento e tentativa de redução de danos, deputada Beatriz Serqueira. Vossas excelências não foram eleitos deputados para nós atacarmos direitos de pais e mães de família que chegam ao ponto... E aqui, me perdoe, porque nós não estamos querendo fazer política com a vida de ninguém e politizar nada, mas o que aconteceu no dia de ontem, não foi uma pessoa só, deputada Beatriz Serqueira, foram dois autos-extermínios dentro da polícia militar. Vi num vídeo que o deputado Sargento Rodrigues postou hoje no nosso grupo de deputados. Porque os servidores estão esgotados. Porque você olha para frente, você, nesse governo, não vê perspectiva. perspectiva de melhora, um governo que acolha, que chame o servidor para ser parceiro na luta pela reconstrução de um Estado que passa, sim, por um problema fiscal, mas não entenderam esses que estão à frente do Estado que a recuperação fiscal do Estado passa por uma lógica econômica. a valorização de quem pode contribuir com a economia do mesmo, como eu disse ontem, que é o servidor público que responde por 63% do que roda economicamente nas nossas cidades, nos nossos municípios. É o Estado que mais depende do salário do servidor público. E aí eu volto para encerrar, presidente, que eu já passei do meu tempo, nas contas. As contas que demonstram que é possível, sim, chegar, pelo menos, nos 10,67% de perda desse período inflacionário entre 2022 e 2024. Quero aqui agradecer, mais uma vez, o papel do Sinfas Fisco, através do Delão, seu presidente que está aqui, do Hugo, Renê, do João, que são esses profissionais brilhantes da Fazenda Mineira que nos apresentam esses dados. Por falar em Fazenda, deputada Beatriz Serqueira, eu quero me dirigir... Desculpa, porque é tanta coisa que a gente tem que falar, mas eu quero me dirigir a vocês, servidores e servidores, e fazer uma pergunta. Com que moral nós podemos votar um projeto aqui de implosão do IPSENC, do IPSM, tendo à frente da Secretaria da Fazenda um grupo de pessoas que são proprietários de regime próprio de previdência em outros estados? Que implodiram o regime de previdência do Rio e vieram para fazer o mesmo aqui em Minas Gerais? Eu faço uma outra pergunta. Como que nós vamos olhar para cada servidor e cada servidora e dizer, olha, estamos votando 3,62% em um governo que assumiu em 2019 com 6 bi de renúncia fiscal e em 2024, no mesmo ano, 3,62% renuncia a 18 bilhões. Eu volto a insistir porque eu gostaria, inclusive eu gostaria, por que o governo não vem aqui? Por que o secretário da Fazenda não vem aqui para explicar por que que nós temos 2,667 bi de aplicação em fundos bancários de 1,200 milhões 1 bi, desculpa, 242 milhões de recursos que estão ocultos não se sabe onde. mas talvez também na aplicação em bancos privados rendendo dividendos não para o servidor mas para os bancos privados. Aí fica a pergunta. A quem esse governo quer servir? Ao povo de Minas? Ou aos apadrinhados? Ao compadrio? Ao fisiologismo? aos esquemas esclusos que acontecem com essas renúncias fiscais que atingem diretamente um nicho de bilionários privilegiados que são aqueles que mandam no Estado. Mas eu encerro dizendo que nunca antes nesses seis anos de governo Zema nós tivemos uma mobilização tamanha a ponto de que eu visumbro o deputado Sargento Rodrigues que esse Estado vai parar. E muito me felicita ver lado a lado as forças de segurança com os nossos outros servidores algo inédito que esse governador conseguiu estabelecer. unindo todas as categorias em prol de todos os mineiros. A vocês servidores civis e militares fica aqui o meu agradecimento a minha homenagem por tudo que vocês representam. Não existe serviço público de qualidade sem valorização do servidor. E como um deputado que defende os mais pobres os menos favorecidos são para eles que o Estado existe e para eles que vocês existem. Por isso mais uma vez eu encaminho de forma favorável ao pedido de diligências do deputado Sargento Rodrigues para que o governo tenha tempo de reparar esse erro e não trazer para si um desgaste que ele não vai suportar. Muito obrigado presidente. Obrigado. Em votação o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado? De novo, de novo. Rejeitado. De novo, de novo aí. Só repete a votação por favor. Deputado, em votação o requerimento dos deputados que aprovam permaneçam como estão. Registro meu voto contrário presidente. Quatro votos favoráveis registro votos favoráveis deputados Sargento Rodrigues deputada Beatriz Serqueira deputada professor Contrário à posição dos paris favorável ao requerimento. Está claro de deputado. Sobre a mesa propostas de emenda propostas de emenda vou suspender aqui por alguns minutos para a gente fazer o entendimento. Rodrigues de autoria deputada professor Cleide deputada Beatriz Serqueira deputada Betão deputada Cristiana da Silveira deputada professor deputada professor Jean Freire deputada Lucas Asmar propostas de emenda número 2 de autoria deputada professor Cleide deputada André de Jesus deputada Beatriz Serqueira deputada 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 Betão deputada Cristiana da Silveira deputado doutor Jean Freire deputada Lucas Lamar propostas de emenda número 3 de autoria do deputado professor Cleiton deputado André de Jesus deputada Beatriz Serqueira deputada Betão deputada Cristiana da Silveira deputada Jean Freire deputada Lucas Lasmar proposta de emenda número 4 do deputado professor Cleide deputado André de Jesus deputada Beatriz Serqueira deputado Betão deputado Cristiana da Silveira deputado doutor Jean Freire deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 5 de autoria deputada Beatriz Serqueira deputada Ana Paula Siqueira deputado André de Jesus deputada Bela Gonçalves deputado Betão deputado Betinho Pinto Coelho deputado Cristiana da Silveira deputado doutor Jean Freire deputado Leleco Pimentel deputada Leninha deputada Lohana deputado Lucas Lasmar deputado Mara Henrique Caixa deputado professor Cleide deputado Ricardo Campos deputado Ulisses Gomes proposta de emenda número 7 de deputoria deputado professor Cleide deputado Ana Paula Siqueira deputado André de Jesus deputado Beatriz Serqueira deputado Bela Gonçalves deputado Betão deputado Cristiana da Silveira deputado doutor Jean Freire deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 8 de autoria deputado professor Cleide deputado André de Jesus deputado Beatriz Serqueira deputado Bela Gonçalves deputado Betão deputado Jean Freire deputado Lucas Lasmar deputado Cristiano da Silveira. Proposta de emenda número 9. Deputado professor Cleito, deputado Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Cristiano da Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 10. Deputada Beatriz Serqueira, deputada Ana Paula Serqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Celindo Citrocel, deputado Cristiano da Silveira, deputado Jean Freire, deputado Leleco Pimentel, deputado Leninha, deputado Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinhos Lembro, deputado professor Cleito, deputado Ricardo Campos e deputado Ulisses Gomes. Essa emenda tem pedido de destaque da deputada Beatriz Serqueira, então nós vamos ler a emenda. Acrescente onde conviver o seguinte artigo ao PL 2309, de 2024. Fica autorizado o Poder Executivo Estadual, sem prejuízo disposto no artigo 1º dessa lei, a registrar em 33,24% em decorrência da atualização do valor do piso salarial do professor nacional dos professores do Magistério Público da Educação Básica, do ano de 2022, os valores dos vencimentos básicos e do subsídio, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, os seguintes carregos do Poder Executivo. 1. Profissionais de educação básica que integram as carreiras do grupo de atividade de educação básica, que se trata da Lei nº 15.293, de 2004. 2. Grupo de atividade de educação superior, que se trata da Lei nº 15.463, de 2005. 3. Professor de educação básica da Polícia Militar e especialista em educação básica da Polícia Militar e do Grupo de Atividade de Defesa Social, que trata os incisos 5, incisos 10, 11, do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 2004. Parágrafo 1º. O índice de revisão previsto no CAPUT será aplicado sobre os valores dos cargos de provimento em comissão de diretor da escola e de secretário de escola, que trata o incisos 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e do diretor de escola, que trata do artigo 8º da Lei nº 15.301, de 2004, os valores das gratificações da função de vice-diretor, coordenador de escola e de coordenador de posto de educação continuada, PECOM, previsto no inciso 1, 2, 3 do artigo 29 da Lei nº 15.293, de 2004, e de vice-diretor previsto no parágrafo 1º do artigo 8º, é na Lei nº 15.301, de 2004. Parágrafo 2º. O reajuste de 33,24% de que trata o CAPUT aplica aos servidores inativos, aos pensionistas que fazem justa a paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado, aos detentores em função pública de que se trata a Lei nº 10.254, de 10 de julho de 1990, aos contratos temporários vigentes, na data da publicação dessa lei, que trata a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, e aos convocados para as funções de magistério que trata o decreto de 48.109, de 30 de dezembro de 2020. É essa a proposta de emenda. Proposta de emenda nº 11, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Andréa de Jesus, deputado Beatriz Serqueira, deputado Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Cristiano da Silveira, deputado Jean Freire, deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda nº 12, de autoria do deputado professor Cleiton, deputado Andréa de Jesus, deputado Beatriz Serqueira, deputado Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Cristiano da Silveira, deputado Jean Freire, deputado Lucas Lasmar. Projeto de emenda nº 13, de autoria do deputado Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pintoqueda, Celinho de Citrocel, Cristiano da Silveira, Jean Freire, Teleco Pimentel, Leninha, Lohana, deputado Lucas Lasmar, Luizinho, Macaé Evaristo, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, professor Cleiton e Ricardo Campos. Proposta de emenda nº 14, de autoria dos deputados Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, deputado Andréa de Jesus, deputado Beatriz Serqueira, os deputados Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pintoqueda, Celinho de Citrocel, Cristiano da Silveira, Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana, Lucas Lasmar, deputado Luizinho, Macaé Evaristo, deputado Mara Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, professor Cleiton e Ricardo Campos. Projeto de emenda nº 16, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que também solicita que seja lida a sua emenda. Acrescente... Acrescente onde conviver. Fico autorizado a conceder revisão de 41,6% a partir de 1º de janeiro de 2024. 1. Os valores das tabelas de vencimento base das carreiras dos policiais que se referem à Lei Cumprimentar 129, de 8 de novembro de 2022. Os valores da tabela de vencimento base das carreiras administrativas da Polícia Civil, que se recebe o inciso 4 a 6 do artigo 1º da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004. 3. Os valores de remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, que se refere à Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. 4. Dos valores de tabela de subsídio da carreira do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais, que se refere ao inciso 7 a 11 do artigo 1º da Lei 15.301, de 2020, de 2004. 5. Dos valores da tabela de vencimento base da carreira de agente de segurança penitenciária, que se refere à Lei 14.695, de 30 de julho de 2003, e ao artigo 6º da Lei 13.720, de 27 de dezembro de 2000. 6. Dos valores de tabela de vencimento base da carreira de agente de segurança socioeducativa, instituída pela Lei 15.302, de 10 de agosto de 2004. 7. Dos valores de tabela de vencimento básico das carreiras administrativas e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, que se refere ao inciso 1 a 3.17, do artigo 1º da Lei 15.301, de 2004. 8. Dos valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporais de prestação de serviços de agente de segurança penitenciária e de agência de segurança socioeducativa, celebrados com base no disposto da Lei 18.185, de 4 de junho de 2009. Parágrafo único. Disposto no capítulo desse artigo, aplica-se aos servidores de nativo e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. Essa emenda é o autor do deputado Sargento Rodrigues. Propósito de emenda número 1. E proposta de emenda do deputado professor Cleiton, que se pede também que seja lida, que será destacada pelo autor. Acrescente o ano de conviver com o artigo. Nos anos em que não houver envio de proposições contendo recomposições de perda de infracionais para o servidor descrito no artigo 1º, o governador, o vice-governador e o secretário de Estado não poderão fazer uso de segurança privada, hospitais e clínicas da rede privada. Não poderão fazer uso de segurança privada, hospitais e clínicas da rede privada ou qualquer serviço educacional privado, sendo obrigatório o uso de serviço público. Essas são as emendas apresentadas. Como relator, opinamos pela rejeição das propostas de emendas apresentadas ao PL 2309-2004 pelas seguintes rações. Com relação à proposta número 1, é implicar em renúncia de receita. Com relação às propostas 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, em razão de implicar aumento de despesas, contrariando informações prestadas pelo governo à disponibilidade de caixa do Poder Executivo. Com relação à proposta 2, 7, 10, 11, 16, em razão de implicar em concessão de reajuste salarial, violando o disposto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação à proposta 3 e 15, em relação a impor em restrições obrigações ao Poder Executivo sem respaldo direto na Constituição da República ou na Constituição do Estado. Em discussão, aparecer salvo emendas. Em discussão, aparecer. Perdão, eu falei salvo emendas. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Agora sim. Em votação, aparecer salvo emendas. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Beatriz Serqueiro. Presidente, no momento do encaminhamento da votação, eu só queria explicar a todos que nos acompanham que nós fizemos, então, como bloco, nós temos direito a votar destacadamente duas emendas. Elas serão, nós votaremos agora o projeto do reajuste, depois nós votaremos o conjunto de emendas, todas, conforme foram apresentadas ali, e depois nós votaremos as emendas destacadas. Nós destacamos duas emendas, o deputado Sargento Rodrigues destacou uma emenda, então, nós teremos três votações de emendas após a votação, as duas votações que eu acabei de explicar. Nos nossos destaques... Empresta, presidente, as destacadas. Só explicar as destacadas. Primeiro, eu quero justificar que o nosso bloco apresentou emendas de reajuste para todo o funcionalismo. Essa é a segunda votação. Nós cuidamos de apresentar emendas que cumprissem a função da inflação, porque o que o governo está fazendo não recompõe nem a inflação. Então, nós votaremos... A segunda votação será sobre isso, ao votarmos as emendas. Então, nós fizemos emendas para todo o funcionalismo. Depois, nós votaremos destacadamente, aí nós vamos aos destaques que são mais específicos. Agora, nessa votação da comissão, nós vamos votar em destacado uma emenda autorizativa do reajuste que está pendente da educação de 2022, que vai ser para os profissionais da educação básica, para os profissionais da educação superior, o Engel Nimontes, e para os profissionais da educação básica da Polícia Militar, que é o Colégio Tiradentes. Nós optamos por apresentar essa emenda, primeiro, porque ela é autorizativa, rompendo o argumento sempre do governo de imposição de novas despesas. E, segundo, que eu já apresentei nos debates da reunião anterior da comissão, e está aqui na própria justificativa da emenda, os dados publicados pela Secretaria de Fazenda no demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. De janeiro a dezembro de 2022, o saldo, chama-se saldo financeiro conciliado, ou seja, o governo Zema terminou 2022 com R$ 1,880,819,289,81 na conta. Além de R$ 3,107,697,760,32 na conta de salário e educação. Então, vocês podem ir de acordo com a orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem duas orientações. A primeira é que os reajustes do piso não podem ser contados para o limite da lei de responsabilidade fiscal. E o segundo é que os recursos do salário e educação podem ser utilizados para custeio de pessoal. Então, são duas decisões já pacificadas no Tribunal de Contas do Estado. Mas eu fui um pouco mais além. Em 2023, de acordo com o mesmo relatório, que demonstra a receita do Estado, a execução de receita e despesa, de janeiro a dezembro de 2023, o saldo, ou seja, o governo Zema, terminou 2023 com R$ 1,555,642,891,09. Importante nunca esquecer os centavos. Na conta. E de salário e educação, R$ 3,125,236,887,01. E no primeiro bimestre de 2024, o saldo financeiro conciliado, ou seja, dinheiro na conta, começou em 2024. Começaram as despesas, o ano começou. O governo está com saldo de R$ 2,479,183,104,59. E de salário e educação, R$ 3,156,590,842,02 do salário e educação. E aqui tem, inclusive, as fontes, os links, também demonstrando. Então, na nossa justificativa, nós demonstramos aqui a origem dos recursos, porque tem dinheiro. É por isso que eu vou lembrar que, quando chega o final do ano, cai máquina de lavar na cabeça da gente na escola, cai freezer, tem mais freezer do que número de ASBs naquele torno na escola, carteira. A direção não pediu. Eu fui em uma escola que, domingo à noite, cheguei para um caminhão na porta da escola, as carteiras vêm me entregar. Não, não pedi, não, a diretora. Não, é para cá. Não, não é, não. Ah, é sim. Até que ela conseguiu saber, sim, era para lá, num volume, inclusive, muito maior de carteiras do que... Ela não pediu carteira nenhuma, mas chegou num volume tão grande que ela dividiu com outra escola, que, por sinal, não tinha recebido nada. E a escola precisava, inclusive, mais do que essa escola. Essa é a vantagem de você visitar a escola em dia comum, sem tapete vermelho. O tapete vermelho é tão bonito, então não sei por que eu faço essa observação. Sem tapete de autoridades, vou dizer assim que fica melhor. Porque aí a gente entende a realidade do que, de fato, está acontecendo. Mas é por isso que chega tanta coisa. Esse ano vai ser o quê? Tablet? Celular? Porque pagar a conta de telefone o governo não vai pagar, não. Mas o tablet, que já chegou obsoleto, é possível que chegue na escola. TV. É perigoso a gente ter esse ano uma TV para cada sala de aula. Um ar-condicionado para cada sala de aula. Não melhora a rede elétrica, não. A vantagem de visitar a escola em dia comum. Porque você sabe que a rede elétrica da escola não está adequada. Eu não sei vocês. Eu não consigo indicar a emenda parlamentar de ar-condicionado, por isso, inclusive. Não sei se vocês conseguem. Se vocês conseguem, vocês me contam. Nós vamos ajudar a resolver isso. Quer dizer, vocês vão me ajudar a resolver isso. Mas o governo, inclusive, argumenta problemas na rede elétrica. Aí começa a chegar. Porque se compra o ar-condicionado, se compra a TV, aí está gastando esse dinheiro, que vai ficando acumulado ao longo do ano. Mas aí o governo corre. Aí, no final do ano, ele faz a propagandazinha no Instagram dizendo que cumpriu os 25% da educação. Então, por isso que nós estamos indicando a fonte, presidente, em relação a essa emenda destacada, que vai ser a terceira votação. Você quer que eu leia isso? E a outra emenda do professor Clayton, que também será votada destacadamente, é que, nos anos em que não houver o envio de proposta contendo a recomposição das perdas inflacionárias, no meu caso, desse reajuste, o vice-governador e os secretários de Estado não poderão fazer uso de segurança privada, hospitais e clínicas da rede privada ou qualquer serviço educacional privado. A emenda do professor Clayton. Então, nós vamos ter essas votações separadas, destacadas, e já protocolamos as mesmas propostas também na próxima Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que vai acontecer daqui a pouco. E vamos apresentar essas propostas também para o plenário. Então, essa é a dinâmica, que a gente não vai desistir de fazer as discussões necessárias. Esse encaminhamento, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento, onde isso? Presidente, serei muito breve, o Vassalense pode ter certeza disso. A emenda nossa é a emenda número 16, e para fazer justiça à pera inflacionária que compõe as Forças de Segurança Pública, e também para que não haja desculpa esfarrapada do governador Romeu Zema, como ele sempre tenta criar uma desculpa, uma cortina de fumaça, nós fizemos uma emenda autorizativa. E por que ela é autorizativa, presidente Roberto Andrade? Ela é autorizativa pelo seguinte, quando o governador manda um projeto de lei para a Assembleia para reajustar, para recompor o salário de servidores, na prática, ele está pedindo autorização, porque ele não pode fazer por decreto, porque senão ele faria por decreto. Então, ele manda o projeto de lei falando, deputados, aprovem esse pedido que eu estou fazendo para que vocês possam permitir que eu faça a recomposição, o reajuste ou a inflação. Então, por isso que a gente teve o zelo de apontar que nós fizemos a emenda 16, é a emenda que contempla os 41,6 de perda inflacionária de forma autorizativa. É óbvio que você vai encontrar deputados e deputadas da base de governo dizendo que a gente não pode fazer isso, mas pode. Você está propondo uma autorização ao governo. Então, deixa isso claro. Eu não poderia fazer de forma impositiva, mas autorizativa eu posso, porque na prática, ao aprovar um projeto de lei, nós estamos autorizando o governador. Bom, feito isso, nós apresentamos a emenda, que é a emenda autorizativa para que o governo possa recompor as perdas inflacionárias da segurança pública. Portanto, eu gostaria de, durante o meu encaminhamento, o deputado Roberto Andrade, já fiz aqui a explanação da minha emenda, eu gostaria de perguntar à V. Exª o seguinte, V. Exª, ao dizer que não acataria emenda, citou a lei de responsabilidade fiscal, não acata ou deu um parecer contrário em conformidade com a lei de responsabilidade fiscal. Mas a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 22, inciso I, diz que, ressalvada, há o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República, ou seja, defalar a inflação. Eu queria saber, V. Exª, por que V. Exª rejeitou e qual o fundamento jurídico que V. Exª rejeitou a emenda? Eu queria ouvir de V. Exª. e discordar totalmente do nosso parecer, que é o seu direito. Ok, deputado Roberto Andrade. Eu não estou fazendo debate, estou utilizando o meu tempo regimental de encaminhamento e estou buscando e pedindo um esclarecimento à V. Exª enquanto relator. E eu prestei atenção no argumento de V. Exª. V. Exª traz a lei de responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito clara. Ressalvado o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. O inciso 10, dia seguinte, da Constituição da República, é assegurada a revisão geral anual. Se o governador não fez, então o argumento de V. Exª está usando não é um argumento jurídico apropriado para, inclusive, rejeitar a emenda. Eu vou até respeitar a posição de V. Exª. Mas eu estou discordando porque o amparo jurídico que V. Exª trouxe aqui é... Ele não guarda, ele não tem, eu diria, ele não tem sentido o que V. Exª usou. Mas eu vou aqui fazer a leitura de um outro trecho, do parecer do relator, e aí os senhores e as senhoras, servidores públicos, civis e militares estão nos acompanhando, prestem bem atenção no parecer do relator, deputado Alberto Andrade, nosso colega que está aqui. Olha, vamos lá para o penúltimo parágrafo. verificamos, portanto, que o projeto, além de conferir efetividade ao referido comando constitucional, aperfeiçoa o regime remuneratório dos servidores do Executivo, recompondo o seu poder de compra e propiciando, assim, mais eficiência ao setor, recompondo o seu poder de compra, deputado Alberto Andrade. Eu, obviamente, quando vou votar matéria, eu leio o parecer, eu discuto, eu busco fundamentar os meus encaminhamentos, as minhas intervenções, mas eu deixo aqui uma pergunta também, V. Exª. Eu vou encerrar o meu encaminhamento deixando a pergunta, V. Exª. V. Exª acredita mesmo que 3.62 vai recompor o seu poder de compra? Olha, eu vou citar aqui, cada carreira de servidor tem um histórico, está certo? Eu não vou adentrar em todas, mas eu vou ficar com a carreira das Forças de Segurança Pública, que tem uma perda inflacionária de 41.6 nos últimos sete anos. Olha, não sei se V. Exª já recebeu, professor Cleito, eu acabei de receber aqui, um policial militar me mandou aqui, olha aqui, está aqui, olha, MGTV, primeira edição, conta de luz mais cara, tarifa vai subir 6.7 a partir de 28 de maio. Deputado Roberto Andrade, os 3.62 não cobre os 6.7 da tarifa de energia. Como é que vai recompor o poder de compra? Eu vou exibir novamente para a V. Exª ver, olha aqui. Apenas de janeiro a maio de 2024, a gasolina subiu 12.56. O álcool, o etanol, subiu 23.26 apenas de janeiro a maio de 2024. Eu pergunto, V. Exª coloca no seu parecer recompondo o seu poder de compra. Será que o senhor acredita mesmo que 3.62 vai recompor a perda inflacionária de 41.6? Eu vou mostrar a V. Exª em qual aumento realmente o poder de compra está recomposto. Então, eu pego aqui, deputado Roberto Andrade, pego aqui duas votações, uma no primeiro e no segundo turno, em que... Eu vi aqui, Roberto Andrade, patriota, sim, sim, votou aqui o projeto do projeto de resolução da mesa, da Assembleia, do projeto de lei 405 de 2023. E eu vejo aqui que V. Exª votou favorável ao aumento de 300%. Esse, sim, cobre o poder de compra. Esse, sim, recompõe o poder de compra. E sabe por que eu falo isso? É por dado técnico. Porque o período alegado nesse projeto era de 2007 a 2022, cuja inflação do período é de 147%. Se V. Exª quiser, pode pesquisar com a consultoria. Mas o aumento dado foi de 298, 151% a mais. Aumento real. Esse, sim, esse realmente teve o poder de compra. Então, eu gostaria de V. Exª se explicasse, se V. Exª puder me responder, se realmente V. Exª, que vai assinar o parecer, que assinou o parecer, que apresentou o parecer, concorda que 3.62 recompõe o poder de compra dos servidores. Muito obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado professor Cleito. Presidente, como já muito bem explicou a deputada Beatriz Serqueira, o nosso bloco, ele pode destacar duas emendas e ela fez a leitura da emenda que eu solicitei que fosse destacada. Mas eu quero só reforçar, e é muito importante os servidores e servidoras terem consciência disso, que as muitas emendas que foram apresentadas são na linha do que disse a deputada Beatriz e o deputado Sergento Rodrigues, emendas autorizativas, emendas autorizativas que autorizam, dentro do parecer, o governo do Estado a reestabelecer as contas que foram feitas, lembrando que os 3,62% não vêm acompanhados de nenhum critério técnico, de nenhum argumento plausível que nos convencesse que era, de fato, esse percentual o que deveria ser aplicado, a não ser aquilo que a gente precisa sempre reforçar aqui, que é exatamente o valor que seria aplicado na educação por conta do cumprimento parcial, não integral, do piso, que é uma luta sobretudo aqui da Comissão de Educação presidida pela deputada Beatriz Serquera. Então nós temos aqui emendas autorizativas, eu tenho aqui uma emenda que revoga, viu, deputado Sargento Rodrigues, uma emenda que está aqui, ela revoga o aumento de 298%. Mas a emenda que eu destaquei é muito mais reflexiva, muito mais para a gente fazer uma reflexão aqui. Eu vou lê-la novamente. nos anos em que não houver envio de proposição contendo recomposição de perdas inflacionárias para os servidores descritos no artigo primeiro, o governador, o vice-governador e os secretários de Estado não poderão fazer uso de segurança privada, hospitais e clínicas de rede privada ou qualquer serviço educacional privado, sendo obrigatório o uso do serviço público. Quero ler para vocês aqui o que a gente colocou para justificar a apresentação dessa emenda. A presente emenda tem o condão de reforçar o quanto é importante para o cidadão a valorização dos servidores do serviço público. Isso porque o atual governo sempre aponta o dedo para os servidores como se fossem responsáveis pelos problemas do Estado ou como se fossem, nas palavras do governador, uma casta privilegiada. Mas não dependem esses do serviço público diretamente, seja porque andam de helicóptero, seja porque tem filhos estudando no exterior, em escolas particulares, com segurança privada, além de atendimento de toda a rede privada. O atual governo só utiliza da máquina pública para passar aos apadrinhados as suas benesses com isenções, estradas que ligam o sítio à cidade, aumento do próprio salário e outros, enquanto o povo sofre com serviços cada vez mais defasados e sem investimento. Se os governantes tivessem a noção da importância do serviço público, dariam um tratamento melhor para os servidores. E esse mesmo governador, que se utiliza do privado, é aquele que manda os servidores irem para a iniciativa privada. Mas eu queria aqui fazer uma reflexão. Imagine a gente chegar no hospital público e não temos lá um médico para nos atender. Imagine chegarmos no mesmo hospital público e não temos ali a figura do enfermeiro, da enfermeira, porque pela defasagem salarial decidiram ir para a iniciativa privada. há um problema já na educação, deputada Beatriz Sirqueira, vários diretores já me falaram que diversos editais que foram abertos em determinadas áreas não tem mais profissional, não aparece professor querendo enfrentar a sala de aula. Eu sempre digo que todo professor precisa passar pelo teste da quinta série do atual sexto ano para saber o que é a medida da maturidade da sua carreira. E como é que a gente vai dizer para esse professor, professora, em frente um sexto ano, uma quinta série antiga com esse salário que é pago sem nenhum tipo de perspectiva de progressão? Imagine você chegar em uma delegacia e não ter ali a figura do escrivão, da escrivã, do investigador, da investigadora, do delegado, da delegada, aquela delegacia com as portas fechadas, ou você, deputado Sargento Rodrigues, ligar um 190 para dizer olha, aqui na minha vizinhança tem uma mulher sendo agredida e a pessoa que atender e responder falou infelizmente nós estamos com várias ocorrências para serem atendidas, hoje não vamos conseguir atender, essa mulher continuará sendo agredida. Imagine você chegar lá na sua cidade, tem muita gente do interior aqui e ligarmos para o corpo de bombeiro que muitas vezes fazem até o serviço de socorristas que vai além do que o corpo de bombeiros deveria fazer e nos deparamos com uma negativa porque não tem bombeiro, não tem servidor, servidora. Aí eu quero fazer a pergunta quem que pertence a essa caça de privilegiados de fato? Porque aqui está os gastos com o sacolão contratado pelo gabinete militar do governador. Sacolão? Sacolão de sete lagoas por 307,6 mil para esse ano para fornecer presunto parma a 550 reais o quilo. Vinho culinário chileno. Culinário chileno. Culinário, tá? A 79,90. Nem para prestigiar o deputado Roberto Andrade. O senhor que é um especialista em vinho? O nosso vinho mineiro. A garrafa aliás, desculpa, lata de palmito a 46,90. Olha, esse aumento aí o professor quanto, deputada? o professor com o aumento ele vai conseguir comprar duas latas de palminho. Uma, uma lata de palminho. Ah, porque vem o desconto depois do IP100. Vamos lá? Tem mais. É, no ano. Olha aqui. E tem mais, né? Porque o governador prorrogou o contrato de sete milhões com buffet de luxo para se esbaldar com filé e camarão. E aí ele tem a desfaçatez de chamar os servidores e servidora de casta de privilegiados. Esse governador. Então, por isso a nossa emenda. Dando a oportunidade, se não tiver recomposição inflacionária e salarial, proibindo o governador, o vice e os seus secretários de acessar qualquer tipo de serviço privado, até para que ele conviva um pouquinho com vocês privilegiados. Era esse encaminhamento, presidente. Obrigado. Em votação aparecer salvo emendas. em votação aparecer salvo propósito de emendas e destaques. Os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vamos aqui. Em votação são as emendas. Bom nome. Senta aqui. Tem que agora fazer a foto. Certo. Nós vamos fazer a foto da casa. Não, eu ia levantar, mas aí não ia aparecer na foto. Não, quem levanta não é a gente agora, não. Agora presta atenção agora, agora vem a parte. É. As votações. São todas as propostas. Eu já reprovei o projeto? Eu falei aprovado? Eu falei aprovado? Já dá para convocar o chão para me militar aqui agora? Em votação as propostas de emenda comparecer pela rejeição salvo as emendas. 10, 15 e 16 que são apresentadas em destaque, votadas em separado. Então, em votação as emendas. Deputados que rejeitam a emenda e que votam com o relator manifestam. rejeitadas as emendas. Agora vamos colocar em votação a emenda 10. É uma, não é? Uma, uma. Sim, senhora, professora. Desculpa. É, não é? Só que, aliás, não. Não, já lia? Já lia? Já lia? Vou colocar na ordem. 10. Proposta de emenda número 10 de autoria dos deputados do senhor Jalique e Beatriz Serqueira. Em votação a emenda comparecer pela rejeição. Os deputados que a aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Proposta de emenda número 15 de autoria do deputado professor Cleito comparecer pela rejeição. Os deputados que a aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Proposta de emenda número 16 de autoria do deputado Sargento Rodrigues comparecer também pela rejeição. Os deputados que a aprovam permaneçam como estão. Rejeitada a emenda. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e termina na batulha da ata e encerra o trabalho. do deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.